O povo de Deus está a perder a fé, está a perder a confiança em Deus. O incentivo que o pastor tem a dar para o povo angolano, principalmente aqueles que estão em Cristo. Ok, a palavra que eu posso dizer para o povo angolano e particularmente aos cristãos é não perder a esperança. E o grande segredo da prosperidade ou do sucesso é o trabalho. E a primeira coisa que os cristãos devem entender, o pão não vai cair do céu. Mas o pão, o homem ganha o pão no caminho do trabalho. O povo deve trabalhar e vai ganhar. E a segunda coisa, Angola já tem uma nação abençoada, porque Deus já nos concedeu a terra. Toda nação que tem a terra, a terra é uma grande benção que Deus já concedeu ao homem. Se o homem entender o valor da terra, o homem não será pobre. Porque a terra é tudo para a benção, para a riqueza do ser humano neste mundo. E quais são as atitudes que um cristão deve ter para saber superar as dificuldades? Não entendi. Atitudes que um cristão deve ter para ultrapassar as dificuldades? Ok, atitudes que um cristão deve ter para superar as dificuldades. Primeira coisa, deve ser optimista. Crer sempre que há sucesso. Quando o homem crer, vai chegar no sucesso. Quando o homem não crer, não vai atingir aquilo que diz respeito na sua prosperidade. Quer dizer, a esperança é a primeira coisa. Não perde a esperança. Nós estamos aqui em Angola. Entendemos bem a história desta nação. Seja o tempo da guerra, o povo angolano não perderam a esperança. E no fim ganhamos. E hoje em dia estamos a viver em paz. Nós passamos no tempo do Colombo. O Colombo estava a colonizar nossos ancestros, nossos antepassados. Maltratáveis. Mas eles não perderam a esperança. Até o dia que eles decidiram tomar a responsabilidade para conquistar a nação, eles conquistaram e venceram. Quer dizer, o povo não pode perder a esperança. Quando o homem perde a esperança, o homem perde tudo. É a palavra que eu posso dizer isso. Obrigado. 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 Obrigado.